Safra recorde em 2013. Foram mais de 188 milhões de toneladas colhidas, um aumento de 16% em relação a 2012. Os dados são de uma pesquisa divulgada nesta terça-feira pelo IBGE. A pesquisa do IBGE levantou dados de 64 culturas produzidas no país. As safras de soja e milho foram as maiores desde que a série histórica começou a ser feita em 1970. 82 milhões de toneladas de soja foram colhidas no ano passado. Já a safra de milho foi responsável por mais de 80 milhões de toneladas. Soja, cana-de-açúcar e milho responderam por quase 60% do valor total da produção agrícola brasileira no ano passado. Esse valor foi de mais de 230 bilhões de reais em 2013, um aumento de 14% em relação a 2012. Segundo o IBGE, o aumento da safra colhida e do rendimento da lavoura ocorreu por dois motivos. Pelos bons preços praticados no mercado e pelas condições climáticas mais favoráveis, como, por exemplo, o verão chuvoso no centro-oeste. O município com maior produção agrícola no país foi Sorriso, no Mato Grosso, com destaque para a soja. Logo depois vem Cristalina, em Goiás, com o tomate. E na terceira posição do ranking, aparece São Desidério, na Bahia, com algodão em caroço. O estado de São Paulo liderou a produção nacional em vendas, com as maiores colheitas de cana-de-açúcar e laranja. O Paraná ocupa o segundo lugar graças ao aumento da safra da batata inglesa e da cebola. O Mato Grosso ficou na terceira posição, com destaque para a soja e o milho. O Mato Grosso ficou na terceira posição, com as maiores colheitas de cana-de-açúcar e laranja.